A gente não é fã de café da manhã, mas... Não, mas fruta é sempre bom. Comecei a comer muita carne desde que o George entrou na minha vida. Ele come muita carne. Quando se despediu do George, tipo, a energia foi tão estranha. Ainda temos vindas e vindas. Acho que eu passei muitos momentos com o George, ainda mais nesses tempos. Ele fala umas coisas que são só para magoar e tentar me convencer de coisas sobre mim que não são verdade. O jeito que ele se despediu foi desrespeitoso e grosso e me fez sentir super mal. Ele fica me culpando, fica manipulando. E é triste porque se você diz que ama alguém, você não trata esse alguém assim. Eu te vi nesse relacionamento, não fez nada de errado. Ele está muito bravo, porque eu conversei de novo com a ex-mulher dele, a Otávia. Eu estava preocupada, estava muito mal, porque ele estava sempre bravo comigo, sendo escroto. Eu queria saber dela se ele também foi assim com ela, ué. E ela basicamente me disse, é, larga dele. A gente sempre quis o benefício da dúvida para ele, porque você o ama, se importa com ele, quer um futuro com ele, mas ele continua mesmo. Ah, está mesmo, está sim, num nível que eu nem sei mais se eu tenho um relacionamento ainda. Eu sinto que o George gosta de manipular e criar confusão, para deixar ela mal e deixar ela insegura. Ele quer que a Darcy sinta que ele é o melhor para a vida dela. Isso me assusta. Eu sempre aponto várias questões para a Darcy, no relacionamento dela com o George, mas ela não quer me ouvir. Agora, até a Otávia, a pessoa com quem o George foi casado, está falando para ela cair fora. É um baita sinal. Eu sinto que com ele você precisa decidir sua vida, porque com ele vai ser sempre cheio de altos e baixos. Tipo, você tem que pensar, ele vale a pena ou ele não vale a pena. Eu não gostei nada do que eu ouvi, mas eu estou feliz que ela se abriu sobre o que está rolando com o George. Ela está sofrendo com esse relacionamento. E, enfim, eu estou lidando com muitas coisas. E, nos últimos quatro meses, eu tenho guardado um segredo. Ela não sabe que eu estou tentando ter um filho com o Florian, porque temos um histórico de fazer coisas juntas. Fazemos cirurgias juntas, tivemos filhos juntas na mesma época. Mas esse relacionamento nunca teve bem para eu pensar em ter filhos na mesma época, uma última vez. Tenho medo de como ela vai reagir, sabe? Eu sinto que se eu contar para ela, ela só vai ficar chateada comigo. E eu não sei o que fazer. E eu não sei o que fazer.